E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom galera, dessa vez estamos aqui porque testamos nossa trepezinha de novo contra um cara com a conta full galera. Dessa vez não tem 7 de imperador, porém é 7 de campeão full, 7 de monstro também full, tudo mítico, tudo mítico, joga tudo lendária, tudo no máximo. Inclusive galera, ela também tem os familiares e vocês vão ver aí. Pelo título do vídeo provavelmente vocês já sabem o que vai acontecer, mas vocês vão ver aí como uma conta de familiar full. Faz na trepezinha grátis dessa. Então, bom, eu vou mostrar pra vocês como é que foi, mas antes eu vou dar alguns avisos pra vocês. Estamos com as lives agora na twitch.tv barra bigsoneca galera. Primeiro link na descrição, é só clicar, você vai direto pra lá. Tá tendo live todos os dias, como a StreamCaptic acabou, estamos fazendo live lá. E também, não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar e de se inscrever no canal. Muita gente assiste o canal e ainda não é inscrito, então se inscreve aí, não custa nada pra você, me ajuda pra caramba e vamo pro vídeo. Também rabai a bossa não vai não, chifruda. Pique. É a T7 Mítico campeão galera. É hoje que a trap queima. Ó, o Psycho sacou um negócio que a gente podia ter feito, né? Põe um acampamento, aí ela pula três quadradinhos em vez de dois. Ali ó, é ali que tem que ir o negócio mesmo? Ela pula com o set, tá aberto, só pra te informar. Ó, ó, ó. É, nem com o set, é, nem com o set, véi. Eu ia ativar os cinquenta por cento, não deu do tempo. Ela meteu um pulinho, feio. Meteu. É, é isso mesmo. O inch queima, não tem jeito não galera. Ópa aí. Eu já sabia que ia acontecer isso. Ah, já, mas eu ia ativar os cinquenta por cento, só que não deu tempo não. Voltou quanto? Voltou a mesma coisa do... Do outro lá, véi. E a mesma coisa rolou, tá vendo galera? A mesma coisa. O familiar que é pra... Deixa eu escudar aqui rapidinho pra mostrar pra vocês. Mas é a mesma coisa que rolou lá no... No barão. Com o Mixer, véi. A mesma coisa, eu vou mostrar pra vocês ali, familiares pagos. Eu tenho que fazer cavalaria, não tem como não, Matheus. Como eu falei aqui no vídeo galera, a gente vai fazer algumas modificações na trap. Então ela está em manutenção no exato momento. Vou trazer outro vídeo pra vocês aí, provavelmente amanhã. Mostrando o que é que eu tô mudando na trap. E, velho, eu acho que agora vai, tá ligado? Porque muita gente vai falar, ah Big, faz 2, 3M de mais T2 ali de atirador, T2 de cavalaria, faz T3. Galera, eu quero manter o mais baixo poder possível pra poder atrair as pessoas mais fracas também. Pra poder bater, não só os mais fortes, mas também os mais fracos. Porque aí eu consigo pegar mais conteúdo, né? Não adianta nada eu só querer pegar esses caras mais fortes aí. Porque não vai rolar, tá ligado? É um ou outro que tem uma conta igual ali. Mas a maioria tem uma conta bem mais fraca. Então eu preciso de uma trap um pouco também de poder mais baixo, né? Ainda falei, a trap vai queimar de novo. Mas eu pensei que dava tempo de ativar os 50% e ela não deixou ativar os 50% não. Tá vendo? Ela tem o mesmo bônus, basicamente o mesmo bônus do que o... Esse cara tomou 100k de re... Acho que ele não teve a armaria não. Sei lá. Tomou 100k ali, é isso? Mesma proporção? Acho que é a mesma proporção. E aí o cara de red. E por que o T1? A mesma coisa que rolou com o Mixer. Por que o T1? Porque ele vai diretamente no Familiar. Eu vou votar lá de novo com 50% e ver se ela bate de novo. Pede pro TW reforçar com o KV. É, TW. Reforça com o KV aí, TW. E sabe o que é engraçado, Matheus? É que essa... Quando ela bate de inf, a parada não baixa rápido a moral não, pô. Só que como o Familiar dela foca lá atrás, a gente perde a... A gente perde pela moral, galera. Porque o Familiar fica lá, ó. Batendo lá na tiradura lá atrás. Então eu vou lá, então. Eu vou até ir pra velocidade aí, ó. Ó, me acerta aí, TW. Aí sim, já chegou como? Me acerta. Mano. Já chegou pegando fogo. E aí quem for bater, bate de lá de trás e já acerta. Já deixei ativado igual, Matheus. 50% ativado. Ela já atacou. Já atacou. Ah, queimou de novo, véi. Continua queimando. Continua queimando, véi. Não tem jeito, véi. Essa trap só queimou. Ah, mas agora só voltou... Voltou pouco. Agora voltou pouco. Voltou quanto agora? Agora voltou 40k, pô. Então, consegue mais um reforço? Bota dois reforços aí. É do líder. Mas aí você tá na zoeira que é, né? Então, peraí. A gente vai de novo. Ué. Não, pô. Não, pô. Senão vai ficar queimando. Tem que colocar dois castelos aqui, pô. Pra ficar certinho. Não, pô. Você não tá entendendo. Vai reforçar dois e eu vou pular lá de novo. Não, aí você pula do lado dela, pô. Não pula a gente na frente não, senão vai estragar o negócio. Se ela pular ali, ela não vai bater. Você segura dois reforços? Não, é. Segura. A venta dois reforços aí e não tem espaço. Precacia. Calma, gente. Você tá cacete. Calma, calma, calma. Isso, vai. Reforça. Já era. Aí, ó. Como assim? Reforça, filho. Não, pra acertar o forte. Reforça, tá bom? Tô tentando, pô. Tá dando lag. Não tô conseguindo. Não tá rindo. Pelo amor de Deus. Reforça isso aí, velho. Não tá rindo. Ah, é porque você colocou 200, pô. Ah, tudo bem. Eu nem sei quanto é que tem de reforço aqui. 400. Ó, vai direto de lá, ó. Não era isso? Vocês queriam? Agora ela faz parte da linha. Será que ela sai daqui e alguém tem que colar no lugar dela? Aí ela pula ali do lado e fica só... Ela deve estar pensando, mas que... Ah! Ah, não dá pra ocupar, né? Foi embora, velho. Agora vai enferrar, porque ela vai queimar o acampamento e não vai ter o que fazer. Foi o Punish. Ela tá queimando o acampamento agora. Não tem o que fazer. Peraí que eu vou lá. Retira o acampamento que eu pulo. Alguém, T-DW é o C é o próximo. O C é o próximo. Tá, peraí. Ah, não, peraí que eu não posso pular lá, não. Se eu for lá, lá, é lá. Mas calma aí, ó. Faz isso aqui, ó. Eu posso pular aqui, ó. Tranquilo. Ih, T-DW. É o que, T-DW, que é, nela? Não sei. T-2. É, tá vindo rapidão. Ó, me reforça rápido, viu, T-DW? 300k de T-2, hein? Tá ouvindo, né, T-DW? Tô ouvindo. Falei que aqui não tá na grama, não. Aqui dá ruim, hein? Aqui dá ruim que não tá na grama? T-DW? Tô tentando. Ela vai mandar uns 5, 6 mil a ser aí, eu acho, hein? Ela não vai mandar um só, não. Fazer a minha trapzinha, coitada. Por que que você não sai com a trap e daí eu põe um banco aí? Pode pular aqui se quiser, então. Peraí que eu tô com... Deixa eu pensar, vou botar o banco do D-DW. Só um pouquinho. Ela vai meter... Tá alugado. Vai mais uns 5 ataques de um jeito, filho. Sim, mas só que você toma prejuízo quando o cara ataca com esse familiar. Então você tem que baixar mais a moral da infantaria. Que ele tá atacando com a infantaria. Não faz sentido você colocar a defesa do D-DW. Porque o cara pode usar também o outro familiar. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que subir também os atiradores, pô. Não tem como. Ou a cavalaria. Eu tô com pouquíssima cavalaria, 2,5 só. Mas se você parar pra pensar, todo mundo ataca a trap. Esse pessoal já ataca a trap com o full-in. Full-in, fio. Ninguém ataca com outra tropa, sempre. O familiar que eu tô falando, galera, são esses dois aqui, ó. Tanto o coelhão, que causa 150% de bônus. De dano em cima da maior esquadrão, né. Com bônus baseado em infantaria. Ou seja, ele pega o maior esquadrão que tem. Que é o meu atirador. E bate com o bônus de infantaria. Que é monstro. Ela ia te atacar, Vi. Hã? Ela ia te atacar. Ia? Olha o título. Tá, pegou o título e tudo, né. Novamente. Ó, quando eu ativei os 50% e peguei... Mesmo pegando reforço, deixa eu ver. Esse aqui eu ativei os 50% e peguei reforço. Ah, não. Eu peguei reforço esse aqui não. Esse aqui foi o primeiro que eu queimei. Tá vendo? Aí depois eu peguei o reforço. E ainda ativei os 50% e mesmo assim não foi o bastante, tá vendo? Tomei um merdão quase, Matheus. Mesmo mesmo. Nada de diferente quase. Eu quero fazer o mínimo possível de poder. Isso aqui só é... Outra coisa, galera. Isso aqui é conta de Barão Imperador. Ela tava batendo no Imperador o último dia. Tá ligado? Ontem ela tava batendo no Imperador. Então, não é uma conta que se vira a skin e tem, sabe? Fazer a conta também só virado pra ela, acho que não compensa não, Matheus. De jeito nenhum. Não tomei red nenhum de ter dois. Só de ter um de novo, pô. De novo. Só ter um. Então, assim, acho que não compensa não, galera. Puaça. Não seria uma conta virada pra ela, né? Mas você seguraria qualquer ataque. Seguraria qualquer ataque que fosse. Não seria uma conta virada pra você segurar todo ataque que você recebesse. Não é virada justamente pra uma pessoa ou com um tipo de... É, mas aí eu vou diminuir a quantidade de gente que vai me atacar. Depende do que você fizer, né? Eu vou comer os 85M em qualquer um atacado. Eu vou manter a traguzinha estourando nos 72, 73. Vai fazer quanta cav tem um? Cara, mais ou menos... Mais ou menos uns 4M, 5M, eu acho. A moral não é igual a uma pessoa ou com uma pessoa ou com uma pessoa ou com uma pessoa. Não é igual aquela de quando bater de FukaV não, que fica 1%, não. Vai virar a sua FukaStel. Diretamente até... A única diferença é o que dê mais dano. Tá vendo que eu botei 50%. Tá vendo que eu botei 50%. Ah, sei lá... E aí E aí E aí